Fui com a ervilha, peguei a ervilha errada, bundox, cara, dá pra ter pegado a gente ervilha, mas é de bundox. Não dá não, hein. De bundox, de bundox. Canibra flamejante. Abre o botão. Olha o legião aí, querendo roubar a frega aí. É, impressionante. Eita. Esse cara tá maluco. A tática do Doc foi a melhor de todas. Ficou na frente. É claro! Vagabundo é foda, não tem respeito nenhum. Vagabundo é foda, mano. Tá louco. É mais eu que só jogo na... O bot dele tem colado, cê vira? Não vi não, mano. Passei direto. O que, mano? Só ganhou fregs. Só ganhou fregs. Só ganhou fregs. Só ganhou fregs. Errou. Não, vai pegar aquele eletricista ali, mano. O cara vai botar a mina sônica dentro do jardim? Uau, pra quê? E aí, mano? Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Onde? 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 Fizeram o teleporte. Destrói lá aquela porra. Fizeram. Tem um aqui no telhado que já tá agudimado. Consegui destruir, mas vamos construir. Tem um engenheiro lá já. Caraca, fui fuzilado aqui. Deu nem pra tentar. Vai tentar fazer teleporte de novo. Sim, é o que eu falei. Ah, levei um monte ali na desviradura. Eita, vai pra lá. Respeita nem o drone. Quer respeitar, rapá. Davalhão. Davalhão. Que isso, moleque? É uma lagada bonita aqui. É isso. É isso. Mandou o soviético ali. Não sei se eu acertei alguma coisa, mas contou como ponto. O Revolução trocou de personagem. Apanhado do mesmo jeito. Quem é Revolução, velho? Revolução, hein. Do outro lado. Mal se chamar no Revolução. Deve ter uma lagada. Tá marcando ele aí. Prova o tiro. Ah, velho. Acho que era o bot. Que ela tinha. Ah, tá. Ah, velho. Tá marcando ele aí. Caraca mano, sou zumbi não pra atirar em mim Caraca, caraca mano Nossa Ah mano, o maluco se livrou de mim pra morrer a batata A culpa é da batata É a culpa tua mesmo, desgraçado Não tinha nada que botar a batata ali Eu não tô de cacto Porra, tá cagando aí, tá com a bunda sem freio Eita, eita Olha esses caras mano, nem sem reação nenhum Tá louco Ah, morri Correu ainda, calma Tem que ser bixix Bixix, tá Tá bom, Vladimir Mano, eu matei o maluco ali Eu matei o último aqui também Acho que eu matei uns 5 ou 6 aí só, mano Roubaram tudo Roubaram tudo, mano Caraca, roubaram tudo Mano, a sequência Caraca, olha quantas assistências, mano Olha quantas assistências Show de batata mina ali, roubou tudo Show de batata mina Olha quantas assistências Olha quantas assistências Mano, eu matei o maluco ali Olha quantas assistências